para falar de uma história horrorosa que aconteceu em Londrina. Crime dentro de casa, violência praticada contra uma criança. E como na maioria dos casos, essa menina aqui, ó, foi violentada e assassinada pelo padrasto. Nós vamos trazer essa história agora para você. Porque de acordo com a polícia, a responsabilidade sobre esse crime caiu justamente para aquele homem que deveria cuidar dessa criança. Zelar pela saúde, zelar pela segurança dessa menina de 9 anos aqui. É a reportagem que a gente vai mostrar agora. Sara Manoel Silva, de apenas 9 anos de idade, estava desaparecida desde a manhã de sábado. Depois da constatação do sumiço da menina, amigos e vizinhos da família montaram diversos grupos de busca, na tentativa de localizá-la. O desaparecimento também foi divulgado em peso nas redes sociais. As buscas foram concentradas nesta área de mata, a dois quilômetros da casa da criança, na zona leste de Londrina. Foram quase 24 horas de um trabalho ininterrupto, que culminou na localização da garota, já sem vida. O corpo da menina Sara foi encontrado bem aqui nesse local de difícil acesso, no meio da mata fechada. As folhas, olha só, até estão meio amassadas. Segundo informações do Instituto de Criminalística, a criança trajava apenas uma blusinha, estava nua da cintura para baixo. Ela também apresentava diversas marcas de violência, o que indica um possível abuso sexual, além de muitas lesões na região do pescoço. Ainda é cedo para dizer, a questão de abuso é o Instituto Médico Legal que faz essa constatação, o que eu posso dizer é que ela estava apenas com uma blusinha. A questão da lesão, algumas lesões na região do pescoço, mas também a questão da causa da morte é o IML mesmo. A polícia militar isolou a área para o recolhimento do corpo de Sara, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Londrina. De acordo com testemunhas, a criança foi levada até o local pelo padrasto, Sandro de Jesus Machado, que chegou a registrar um boletim de ocorrência, relatando o suposto sumiço da enteada ainda no sábado. Mas, após a descoberta do corpo, ligou para a polícia dizendo que iria se entregar. O homem de 26 anos foi preso em flagrante na casa de familiares. Segundo a PM, ele confessa ter matado Sara, mas nega ter abusado sexualmente dela. A informação apurada pela polícia, no entanto, dá conta de que ele atraiu Sara para o meio da mata, dizendo que iria mostrar alguns frangos para ela. Como confiava no padrasto, a criança teria ido sem demonstrar nenhuma resistência. Ninguém da família quis se pronunciar sobre o ocorrido até o momento. Segundo os vizinhos, Sara, o padrasto, a mãe e os dois irmãos pequenos, uma menina de 5 anos e um menino de 2, moravam no bairro há cerca de 2 anos e sempre foram conhecidos como uma família bem tranquila. Não mostrava nada de maldade. Eu não consigo acreditar no que está acontecendo. Para mim, eu não tenho nada a falar sobre eles. Vamos atualizar as informações sobre essa história horrorosa que aconteceu lá em Londrina, porque está com a gente aqui já, a Dani Calçavara, que vai trazer essas informações. Bom dia, Dani. O que você traz para a gente para atualizar isso daí, esse crime horroroso que aconteceu em Londrina? Bom dia, Vilches. Bom dia a todos. Pois é, um crime brutal, como disse o Guilherme Batista ali no início da reportagem, e que chocou toda a comunidade, porque desde o sábado já estavam rolando mensagens, principalmente em grupos de WhatsApp, dando conta do desaparecimento da menina Sara. E aí, ontem, quando chegou a informação de que um corpo de uma criança havia sido encontrado, já de imediato todo mundo ficou muito preocupado até que se confirmou que era de fato a menina que estava aí desaparecida. O delegado titular da Delegacia de Homicídios aqui de Londrina marcou uma entrevista coletiva para amanhã desta segunda-feira e deve passar aí mais detalhes a respeito dessa história, já que o padrasto confessou a morte da menina e está preso, desde ontem foi preso em flagrante, então já seria ouvido, né? E aí o delegado já vai dar mais detalhes a respeito desse inquérito, que já foi instaurado aí pela Polícia Civil, inclusive, Vilches, por conta de ele ter cometido ali um outro crime, que também foi a falsa comunicação, né? Quando ele registrou ali um boletim de desaparecimento, um boletim de ocorrência do desaparecimento da menina, ela já estava sem vida. Ele inventou toda uma história ali fantasiosa que teria saído para passear com a menina, como ela, de fato, confiava nele, né? Convivia, estava ali todos os dias dentro de casa, junto com o padrasto. A gente não tem informação se ele era violento ou não, os vizinhos dizem que era uma família bastante tranquila, então se já havia algum registro anterior de violência ali dentro dessa casa, o fato é que a menina confiava no padrasto, que é a figura paterna, né? Dentro da casa dela, e aí teria saído para passear. Ele disse que, ali no boletim de ocorrência que registrou, disse que teria passeado com essa menina, voltado para casa, enquanto ele tomava banho, ela estava assistindo um desenho na TV, e aí ouviu os gritos, saiu para ver, alguém estava levando a menina de casa, enfim, uma história fantasiosa para tentar despistar a polícia. Mas os vizinhos ali, todo mundo se empenhou bastante nessas buscas, e assim que o corpo foi localizado, já acionaram as autoridades, e aí, logo em seguida, ele também acabou confessando, viu, X? Obrigado pelas informações, Dani. Para a família, pouco importa saber a motivação do crime para essa coisa bárbara que a gente está noticiando. Mas para a polícia, é importante saber a motivação. Por que ele levou essa criança de 9 anos para o meio do mato? Para violentá-la? Ele nega esse crime, diz que matou, mas violentou? Então, por que levou para o matão? São esses detalhes que a polícia precisa saber para justamente fazer o indiciamento dele para levar esse caso para a justiça. Então, para a polícia, importa sim saber a real motivação para essa história bizarra que nós noticiamos aqui agora.